A gente tava assistindo umas coisas dele no final de semana. A gente, esse final de semana, sábado, a gente pegou e maratonou uns 4, 5, 6 vídeos sobre o Elon Musk, assim, cada um de 40 minutos. Mas na Netflix, lá? Onde foi, Mítico? No YouTube. Era um canal bem bacana, mostrando sobre, tipo assim, o que ele quer fazer e até, tipo, tem o lance dele que ele quer derrubar a Apple com os celulares dele. Que ele quer criar. Aí eu fiquei, mano, o cara já criou o carro, aí tem o negócio dos foguetes, aí se ele lançar o celular e der muito certo, eu falei, vixi. Eu tava olhando e falei, parece que é um plano de dominar o mundo ali, não é? Meio que isso ou não? É, a gente sentiu isso um pouco. Então, mas eu acho que talvez seja um plano mesmo de mandar a galera pra outro mundo, dominar outro mundo, entendeu? Porque, ó, se você pegar, ele tem a Tesla e depois ele tá com o celular, ele tá com a internet que ele tá fazendo pro satélite, que vai liberar pro mundo inteiro, ele tá com... Já tá funcionando aqui no Brasil, já tem uma galera com a internet funcionando, cara. E é boa pra caramba. Cara, é boa. Eu tô com o plano de, talvez, na próxima semana, eu vou fazer o Sem Sem Fim, o podcast via Starlink. Ah, que louco. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Tô, 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 tô trabalhando pra isso aí, pra tentar. Mas a internet dele já tá disponível no Brasil, você já compra antena, já põe na sua casa e tá beleza. Pelas velocidades que o pessoal tá mostrando aí, ela tá batendo fibra, entendeu? Caralho. Tá batendo a fibra, tá fazendo... O cara vai destruir todos os monopólios, mano. Tá fazendo download em 300, tá fazendo upload em 100 ou mais, entendeu? E tá muito melhor que muitas fibras por aí e o único problema é o preço. Quanto que é? Então, aí a antena tá carinha, se você pegar ali o preço total de tudo, bate na casa dos 11 mil, entendeu? Caramba. E a conta que tá chegando... Pra fazer uma instalação, 11 mil. Você não instala nada, você recebe a caixa, a caixa vem tudo, a antena, o modem e tudo. Tá. Com aquilo ali você pode viajar, você vai pro seu sítio, você vai pra praia, você leva a sua internet. E eu tô dentro de uma aeronave, tô dentro de um avião, funciona? Já chego na coisa do avião. Tá bom. Aí o que que acontece? E a conta tá chegando meio salgada, porque o governo brasileiro tá colocando muito imposto. Então a conta tá batendo aí uns 800 pau, mil, depende do quanto que a pessoa usou. Então assim, ela tem, ela funciona, mas ainda não é um negócio, vamos dizer, popular. Tá, não é popular. Não vai, não vai, mas já tem uma galera que tá usando. Eu achei a instalação muito longe do popular, né? Muito longe. Mas o lance de, sei lá, se ela bater fibra, se for realmente bem eficiente, pagar 800 reais, mil reais, eu não vejo, não vejo gente correndo de pagar isso aí não. Eu pagaria. Eu também pagaria. Tanto que, o que eu tô falando é da Starlink funcionando dentro de São Paulo e em Campinas. Tá. Ela não foi feita pra isso, só pra lembrar. Ela foi feita pra você levar lá pra sua fazenda, no meio do Mato Grosso, aonde não tem nada, você tem um gerador, você liga o modem no gerador, coloca a anteninha ali do lado de fora, ela sozinha procura o satélite, faz tudo e você tá com a internet. Pro meio da Amazônia. Ela foi feita pra esses lugares, lugares remotos. Nós, hoje quem tem condição de comprar é só quem mora em grande cidade. Sim. Então esses testes que nós estamos falando é em grandes cidades. Que, tudo bem, aí você pode falar assim, ah, mas a minha, sei lá, claro, ela bate 500. Beleza, cara, porque como eu falei, ela não foi feita pra bater a fibra. Você tá dentro da sua casa. Você tá dentro da sua casa e tal, mas você vai viajar, você leva a sua internet com você, cara. Isso é louco. Entendeu? Ah, vou pra não sei aonde. Ah, vou pra um hotel fazenda e ia lá, o sinal é ruim. O cara leva a internet com ele, põe ali a anteninha, acabou. É uma antena, tá mais uma caixa de pizza, cara. Ah, pizza e uma mesinha de centro. Vamos fazer o podpá da Antártida. Pode. Pode. Dá onde você quiser, cara. E uma dúvida que eu queria tirar com você, não sei se você tá... Pô, você fala de várias coisas, mas rolou uma parada que o Elon Musk comprou no Twitter e todo mundo foi... Teve uma galera que foi contra e aquela briga falando assim, mano, não pode deixar o bilionário comprar essas coisas porque vai ficar uma guerra de bilionário, vai dar merda no nosso mundo. É que era do meu vô o Twitter, né? É, tipo isso. Mas isso é realmente perigoso, os bilionários começarem a comprar as coisas, existe uma regra que não pode deixar porque, realmente, um cara como o Elon Musk, se ele quiser ele compra a porra toda, sabe? E como que você vê essa parada dele comprando no Twitter, de bilionários comprando essas grandes paradas? Beleza. Só antes, vamos falar do... O Igão perguntou no avião, né? É. Tem duas companhias aéreas no mundo que já assinaram com a Starlink, tá? Uma coreana e a outra, eu esqueci, uma americana. Então, os caras em avião, hoje, dependendo da companhia aérea, o cara vai estar usando Starlink. Já rola. Então, isso aí é legal pra caramba. Maravilha, maravilha. Cara, bilionários, né? Esse é um tema polêmico pra caramba. É... Vamos lá. Vou dar a minha opinião, como eu dou em todo lugar, sobre o Elon Musk e toda essa questão dele. Eu, particularmente, cara, não estou nem aí pro que ele faz na vida pessoal dele. Entendeu? Ele já casou três, quatro vezes, ele tem lá não sei quantos filhos, ele já brigou com a esposa. Cara, eu não estou nem aí, cara. O nome do filho dele parece um código de barra. É o último, né? Com a Grimes, que é aquela cantora famosa, o filho dele é um código, entendeu? E aí, agora, descobriram uma outra filha que ele nunca falou, entendeu? Por que ele escondeu a filha? Não estou... Eu não estou nem aí pra isso, cara. Mas eu ficaria puto se eu fosse filho dele. Todo mundo... Ah, John... Vamos zoar você, né? Vamos zoar você. X043? Ó, no primeiro casamento dele, ele teve gêmeos. Depois ele teve trigêmeos. Nossa! É. É o esperma de ouro ali. Aí já falam, ah, tá vendo? Então, não é ele, entendeu? É coisa feita em laboratório e tal. Cara, eu não estou nem aí pra isso, cara. O problema dele? Você não se importa com a vida pessoal dele. Ah, porque ele é um patrão, filho da mãe. Ele pede pro funcionário trabalhar sábado, duas horas da manhã. Cara, se for assim, cara. Eu tive chefe que me acordava domingo, duas horas da manhã. E daí, ele é filho da mãe. Cara, ele é dono de uma empresa. Ele quer todo mundo naquele ritmo dele. Ah, porque ele não liga pra lei de não sei o quê. Porque agora lá na China, parece que ele fechou uma fábrica dele. Colocou todo mundo lá dentro pra trabalhar direto e tal, não sei o quê. E aí o pessoal pega nisso. Cara, se você for ver bem, cara. Basicamente, as empresas são assim, cara. Eu já trabalhei em várias. Meu chefe me ligava duas horas da manhã. Cara, e daí? O que eu vou fazer? O que? Eu vou mandar ele se ferrar? Não vou. Entendeu? Então, esse lado dele, cara. É o que o pessoal me detona por causa disso. Eu não estou nem aí, cara. Porque eu realmente não ligo. Entendeu? Eu vejo lá do inovador dele. A inovação que ele fez. Então, cara, há muitas décadas o ser humano tinha vontade de fazer um carro elétrico. Isso aí não é de agora. É de muito tempo. Verdade. Nunca ninguém conseguiu. Governos, empresas gigantescas. O cara foi lá. Foi ele que fez? Não, não foi ele que fez. Mas ele propôs ou viabilizou que tudo acontecesse pra fazer. E tá aí, tudo bem. É um carro. Você pode falar, não. Mas lá nos Estados Unidos, você acha que tem Tesla de 20 pau, entendeu? 30 mil. Lógico que não é um Model X, né? Um Model X que custa 600, 300 mil, 200 mil dólares. Mas mesmo assim, é um carro elétrico, cara. Totalmente elétrico. Coisa que o mundo tentou fazer isso durante muitas décadas. Foguete. Foguete. Cara, ele revolucionou esse negócio, cara. Ele revolucionou. Ele faz um foguete decolar sozinho, volta sozinho, pousa numa balsa no meio do mar. A balsa tá sozinha lá, não tem ninguém pilotando ela. O foguete pousa em cima dela e a balsa vem sozinha pro porto trazendo o foguete. Caralho. Lançamento de foguete antes do Elon Musk custava na casa dos 300, 400 milhões de dólares. Ele caiu. O primeiro lançamento que você faz, se não é um foguete que nunca foi usado a primeira vez, já custa 90 milhões. Tá. Se você lançar satélite num foguete que ele já usou, isso cai pra 30 milhões. Era 400. Cai pra 30, cara. Nossa, 10%. Isso é uma coisa absurda, cara. Isso proporcionou o quê? Que a Federal de Santa Catarina lançasse satélite. Que a UNB aqui no Brasil lançasse satélite. Não, ela nunca ia lançar, cara. Nunca ia lançar. Uma universidade, ela não teria condição de pagar 400 milhões. Mesmo que dividisse ali, entre outras cargas, não ia ter. Então, ele revolucionou esse negócio, cara. Ele revolucionou. Porque querendo ou não, cara, pode ser o que for, que não sei o que, eu não tô nem aí, cara. Ele revolucionou, ele revolucionou esse negócio todo, entendeu? Todo. Tanto que acabamos de ver aqui uma empresa, que o que ela apostou? O que ela fez? Em recuperar o foguete. Porque ela viu, e todo mundo tá vendo, que é isso que vai dar certo, cara. Pega o avião, se você fosse do Rio pra São Paulo, ou do São Paulo pro Rio, né? Chegasse lá, o avião tivesse todo desmontado e construí outro avião pra você voltar. Imagina o custo que não ia ser esse negócio. Então, o Elon Musk tem essa linha toda aí. O caso dele com o Twitter, né, cara? Ele defende muito a tal da liberdade de expressão, né? Mas eu não sei se todo mundo já viu uma frase muito legal dele sobre liberdade de expressão, cara. Porque o pessoal fala assim, ah, liberdade de expressão é a galera sair falando o que quer e tal. Ele fala assim, cara, não é bem isso. Liberdade de expressão é o seguinte, é você deixar quem você não gosta falar algo pra você que você não concorda. Isso é que é liberdade, cara. Ou seja, todo mundo tem voz, cara. Entendeu? Então, ah, o... Eu sei que o Igão é corintiano. Eu sou palmeirense. Cara, ele pode vir e zoar o Palmeiras. Eu posso ir e zoar o Corinthians. Outro pode ir. Isso é liberdade de expressão, cara. Imagina se a gente vier no mundo... Não, aqui é só corintiano que vai ter, cara. Eu não aceito. Eu não aceito a opinião de outro time de futebol. Entendeu? E isso aí você pode levar pra qualquer área. Então, o lance dele com a liberdade de expressão que ele quer colocar no Twitter é essa. Ele comprar o Twitter. Cara, são empresas. Ele foi lá e ofereceu. Os caras venderam? Você vai falar o quê? Ofereceu 44 bilhões de dólares. O board do Twitter ali reuniu e falou assim, cara, 44 bi de dólares. Estamos vendendo, cara. Nossa. O fundador... Por duas traquinas eu já tava... Ah, então. O fundador do Twitter, chama Jack Dorsey, ele... O que que ele falou? Cara, é excelente isso que ele tá fazendo. Entendeu? Ele vai, ele prometeu. Olha só que coisa legal. Abrir o algoritmo do Twitter. Abrir. Deixar o algoritmo open source. Ou seja, nós vamos saber, cara. Quando você posta lá no Twitter, como que é o caminho que a sua mensagem faz? Por que que não é todo mundo que vê? Como que esse negócio... Então ele prometeu abrir isso. Caralho. E isso é muito... Uma coisa que é uma dúvida pra todo mundo, né? Os algoritmos das redes sociais. Como que funcionam, né, cara? É uma caixa preta. Então, isso aí pode acontecer o seguinte. Será que isso não pode pressionar outras redes? Não. Vai não. A tentar abrir um YouTube da vida, um Facebook, um TikTok. TikTok, se bem que é mais difícil que é chinês, né? Mas tudo bem. Mas pode pressionar de alguma forma. Entendeu? Outra coisa que ele quer fazer. O tal do verificado, né? Que tem a briguinha lá. Ele quer verificar todo mundo, cara. Se o cara se provar que é ser humano e não bote, né? Verificar. E aí acabou. Coloca todo mundo no mesmo nível. Porque hoje tem meio que você ir lá guia, né? E vira uma treta e tudo, né? E analisando legalmente, esse lance de verificar todo mundo, é como se você fizesse um cadastro de todo mundo. Tipo assim, ó. Sei lá. O Thiago Marques é essa pessoa que falou isso aqui. Então, ele é responsável por isso aqui. E tipo, e não ficar querendo ou não, eu acho que diminuiria um lance de hate que acontece muito. Que tipo assim, mano. Às vezes você pega uma pessoa lá que é um desenho de um anime, xingando você com um nome de código que você não consegue localizar a pessoa, entendeu? Exatamente. Talvez isso aí seria muito bom. Pode ser. Pode ajudar. Então, assim, cara, eu particularmente, minha opinião, cara, pra mim tá tudo ótimo. Ah, teve uma galera que ficou revoltada, mas antes, de quem que era o Twitter, cara? De outro bilionário. De outros, né? Porque na verdade o Twitter antes ele era um board que a gente chama, né? Então não era uma pessoa só que definia. E por isso que teve que colocar a regra. Tá. Porque o que acontece é o seguinte. Ah, vai lá a água. Eu quero patrocinar. Ah, mas tem lá, pô, o Igão tá falando mal do Palmeiras, cara. Cara, então não vai dar. Ah, é? Não vai dar? Não. Pode deixar, cara. Vamos aqui, ó. Restringimos aqui e falar mal do Palmeiras, entendeu? E aí eles decidem entre eles, ah, beleza, beleza. Então a água vai lá e começa a patrocinar os caras, entendeu? Sendo de um cara só, não tem isso, cara. Por que não tem, cara? É meu. Entendeu? É meu. Então, se é meu, cara, os caras podem falar o que quiser. Você não quer patrocinar? O problema é seu, cara. Entendeu? É a sua marca que não vai estar aparecendo pra não sei quantos milhões de usuários. Porque eu não tô nem aí pra isso mais, entendeu? Então, eu só vejo coisa boa, cara. E essa verificação, por exemplo, ou a pessoa que tá no Twitter, ela vai ter que colocar o CPF, essas coisas assim, por exemplo? Então, vamos ver o que vai fazer. Uma coisa importante falar, cara, ele ainda não fez nada, tá? Ele ainda não fez, acho que ele nem sentou lá na cadeira do Twitter ainda. Ele só fez o Pix. Ele só fez o Pix, só passou o Pix, é isso mesmo. Só fez o Pix, foi terça-feira passada, ele não fez nada ainda. Tudo que a gente fala é meio coisa que ele falou que ia fazer, né? E especulações de como que isso pode acontecer. Mas, cara, eu acho bom. Eu gosto do Elon Musk pra caramba. Porque a galera me xinga, cara, muito por conta disso, entendeu? Pode xingar, tô nem aí também, entendeu? Eu gosto dele, porque tem que separar a pessoa da realização dela, cara. E as realizações dele, cara, não tem como, cara. Não tem como. Mesmo que você traze uma pessoa aqui que odeie bilionário, cara. Não tem como. E outra coisa, cara. É só bilionário que pode fazer isso. Por quê? Um foguete, cara. Quantos foguetes o Elon Musk explodiu, cara? Até o primeiro dar certo. Quantos? Muitos, cara. Foram anos explodindo foguete. As únicas pessoas que têm condição de fazer isso são... Ou é um governo. Um governo tem. Tipo a NASA da vida. Aí ela tem condição de fazer isso. Ou é um cara que tenha muita grana. Pra poder explodir foguete até dar certo. Aconselho todo mundo a assistir. Tem um documentário super recente dele na Netflix. Chama Return to Space. Retorno ao espaço. É muito legal. Porque conta todo o início da SpaceX. Uma história que pouca gente conhece. A trajetória. A trajetória. Não, e... Chegar em casa eu vou ver. Veja, cara, é muito legal. Porque o engenheiro que... Os primeiros foguetes que explodiram. O engenheiro que desenhava, ele dá entrevista, entendeu? E ele conta a tensão que era e tudo. Até o dia que eles conseguiram fazer o primeiro voar. Entendeu? Isso faz muito tempo, cara. Então, conta toda a história dele. Toda a história dele. Tchau, tchau, tchau.